A região oeste do Paraná é conhecida por suas terras férteis e pela agricultura diversificada. E nesta safra, os campos ganharam um tom ainda mais colorido. É o cultivo da canola. Em Maripá, o seu Carlos tem apostado nessa alternativa pelo segundo ano. Na primeira safra, no ano passado, ele plantou 24 hectares e alcançou uma média de 42 sacas. Com a boa produtividade, ele decidiu aumentar a produção neste ano para 34 hectares. O ciclo da canola é de 130 a 140 dias. Aqui na propriedade do seu Carlos, a lavoura está com 90 dias e até agora o produtor não teve prejuízos com doenças nem com pragas. Olha gente, que coisa mais linda. Isso aqui é Deus, olha, é Deus. Abelhas, borboletas, isso só existe porque a gente nem teve a necessidade de usar a inseticida. Legenda Adriana Zanotto